Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Estamos juntos mais uma vez. Até pouco tempo, as nossas aulas seguiram uma ordem de conteúdos esclarecedores que nos deram suporte para entender um pouco da realidade atual dos continentes, dos países. Beleza? Então, na verdade, foram aulas temáticas que, no final das contas, contribuem para a gente ter essa compreensão um pouco mais aprofundada. Bem, estamos inaugurando agora um novo momento das nossas aulas. A gente vai começar a focar diretamente no conhecimento dos continentes. Beleza? Está convidado? Simbora? Vem comigo? Estamos juntos? Vamos lá! Então, hoje inauguramos a nossa aula com o continente europeu. Então, vamos conhecer um pouco mais desse continente que tem uma relação muito grande, muito profunda com também a nossa história, a história do Brasil. Beleza? Vamos lá! Foco no slide. Já tem aí. Então, a gente particionou esse nosso conhecimento, a gente particionou em aspectos naturais e logo em seguida a gente vai trabalhar com os aspectos sócio-econômicos, desculpem. Então, o que acontece? Nesse primeiro momento a gente vai estar visualizando o relevo, logo depois hidrografia, clima e vegetação. E logo em seguida a gente começa o conhecimento desse continente no sentido sócio-econômico. Está massa? Vamos lá? Estamos juntos? Beleza? Vamos lá para o slide. Só um tempinho. Olha aí que coisa bonita. Vê aí que coisa bonitona. Então, aí nós temos o primeiro momento, a visualização do continente europeu, considerando o espaço terrestre. E temos logo em seguida o mapa abaixo, identificando, criando um efeito de localização para vocês visualizarem o continente europeu. Então, dá um foco aqui para a gente, por favor, dividindo com o slide. Isso, perfeito. Então, nessa área aqui, vocês observam, a gente tem o continente africano, aqui a gente tem o continente asiático. Importante dizer para vocês que o continente europeu, juntamente ao continente asiático, forma uma única massa geológica. E que essa divisão, na verdade, ela é uma divisão histórica social. Vamos usar esse termo. Está beleza? Então, esses limites, eles são estabelecidos por essa relação, e não por uma relação geológica. Está massa? Fechou. Então, para eu entender isso aí, estamos juntos. Vamos lá. Então, essa divisão aqui, a gente percebe o continente europeu. Ah, Dário, mas eu não sei identificar bem o continente europeu. Espera aí, né? Poxa vida! Então, se você não sabe identificar, a gente pega aquela velha, aquele velho bizu da chamada botinha. Olha a botinha aqui, que forma a Itália, a botinha do continente europeu. Então, fica fácil identificar o continente dentro de um mapa-mundo. Você vai lá, dá uma olhadinha, e você observa a bota, que é a Itália. Beleza? Vamos embora? Então, algumas considerações sobre o relevo. Então, a gente tem o seguinte, a Europa é o segundo menor continente do mundo, tendo uma extensão de 10.530.751 km², representando 7% das terras imersas. Vale lembrar o seguinte, pessoal, a gente tem que puxar da memória, vamos usar esse termo que a minha avó usava, beleza? Puxar na memória aquela relação de diferenciação entre continentes e ilhas. Tá massa? Não há tempo para a gente trabalhar isso com vocês novamente, pelo amor de Deus, né? Beleza? Vocês compreenderam? Vocês entenderam isso aí, estudaram isso aí, tanto no sétimo ano, no sexto ano, aliás, perdão, e também no sétimo ano. Tá? Só para efeito de revisão. No sétimo ano, para efeito de revisão. Tá massa? Vamos junto. Então, a gente tem considerado o continente mais plano de todos, é um relevo um pouco mais antigo, com uma altitude média de 230 metros, com extensão de 2 mil quilômetros na planície do norte, que se estende da costa atlântica francesa até os montes Urais. Ao sul, está separada do continente africano, pelo mar Mediterrâneo, fronteira que se reduz uns 30 quilômetros do Estreito de Gibraltar. Isso aí, por si, já está bem explicado. A gente procurou colocar para vocês, tudo muito bem mastigadinho. Tá massa? De acordo com o tempo que a gente tem para essas aulas. Ok? Então, vamos lá. A Europa é um continente bastante recortado. Quando a gente fala recortado, foca na gente aqui um pouquinho. Isso, muito bom. Caramba! Vamos embora. Então, a gente tem o quê? Observem esses recortes. É um continente que apresenta bastante recorte, com penínsulas e ilhas. Então, a gente tem as penínsulas balcânicas, essa península aqui. Observem que a gente tem na nossa legenda a cor que identifica a porção do continente a qual estamos nos referindo. A península dinamarquesa, essa região aqui. A península escandinava, que a gente tem península escandinava aqui. A península itálica aqui. A península ibérica aqui. A península escandinava, que é toda essa área aqui. Beleza? Ok? Então, na verdade, dá para compreender um pouco dessa relação desse continente, dessas penínsulas e ilhas que a gente tem. Beleza? Vamos embora. Aqui a gente tem identificação, mais uma vez, dessas ilhas. Então, a gente tem agora a identificação das ilhas. Observe cada um desses pontos. Deixa eu retornar aqui um pouquinho. Então, no Oceano Atlântico, o arquipélago britânico. Beleza? Está aqui. Obrigado por ter voltado o foco para a gente. Show de bola. A gente tem cujas maiores ilhas são a Grã-Bretanha e a Irlanda, o arquipélago dos Açores, e a ilha da Islândia. Então, a gente tem também, no mar Mediterrâneo, as ilhas Baleares, da Sardenha, Sicília, Córcega e de Creta. No mar Egeu, o arquipélago grego. Então, a gente tem tudo isso aqui identificado no mapa, muito bonitinho para vocês. Ok? Não há com o que se preocupar. Dá uma revisada nisso aqui, dá uma olhada nisso aqui, e a gente vai estar aprendendo muito bem. Beleza? Então, vamos para frente. Então, a gente tem cerca de dois terços, formado por planaltos, cadeias de montanhas, planícies e depressões, o relevo europeu. Cerca de dois terços do relevo europeu, principalmente na parte leste e central do continente, formado por planaltos. Ocorrem juntos ao Mar Cáspio e na Holanda, ao norte do baixo curso do Rio Reno, são encontrados ao norte e distribuídos pela parte central do continente. Então, a gente tem porção central e sul do continente. A cadeia mais importante é a dos Alpes. Ok? Vamos embora, que o tempo da gente já está se encerrando. Então, vamos lá. A gente tem aqui, na verdade, a distribuição... Foco aqui para a gente, por favor. Isso. Então, a gente, na verdade, tem aqui a distribuição, a gente tem o que nós chamamos de altimetria. que, nas colorações, observe aqui, nessas cores, a gente tem a distribuição das altitudes em metros. Então, a gente... 2 mil metros, então a gente tem toda essa área aqui dos Alpes escandinavos, todas essas áreas aqui, que estão mais escuras dos Alpes, dos Apeninos, tudo isso aqui. Então, cada coloração corresponde, na verdade, à altitude. Beleza? Então, vamos lá. Vamos para a frente. Relevo. Então, as cadeias montanhosas foram formadas por tectonismo. Tectonismo é um conceito que vocês viram também lá na sexta série. Tem a ver com os movimentos das placas tectônicas. Ok? A porção sul apresenta atividade sísmica e vulcânica, que é também tensa na Islândia. Isso é muito importante para a questão da chamada energia geotérmica. Mas, a gente vai ver isso na questão das indústrias no momento socioeconômico. Então, além dos vulcões, há na ilha cerca de 800 fontes de água quente, chamadas geyseres, ou geyseres, também lido assim. Elas lançam água e temperatura entre 75 graus e 100 graus Celsius. E são aproveitadas para geração de energia, conforme a gente havia falado. Ao longo do vale do Halkadaglur, fica uma das áreas com maior atividade geotérmica em toda a Islândia, conhecida como geysi, pelo geyser homônimo, ou seja, do mesmo nome. Aqui tem algumas imagens para vocês visualizarem. E isso é massa. O geyser, eu acredito que tenha sido falado para vocês, qual é o comportamento do geyser. Ele lança água aquecida a vários metros de altura. Temos aqui o Monte Branco, na fronteira entre a França e a Itália, o ponto culminante dos Alpes. Em 1965, foi aberto sobre ele um túnel de mais de 11 mil metros para o trânsito de veículos. Interessante a questão da engenharia. E o túnel tem duas vias de 7 metros de largura. Olha aqui uma imagem desse túnel, da entrada do túnel, ok? No Monte Branco. Além dos Alpes, destacam-se... A gente fez um slide bem bonitinho para vocês, né? Os Pirineus, na divisa entre a França e a Espanha. Os Apeninos, que inclusive vocês podem identificar isso aí nos mapas anteriores. Isso aqui é uma descrição. Na Península Itálica, os Cárpatos, na Península Balcânica, entre o Mar Adriático e o Mar Negro. O Cáucaso, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. As planícies são sedimentares, cortadas por importantes rios navegáveis e se estendem do Mar do Norte aos Montes Urais. As planícies mais extensas são a Russa, a Germano-Polonesa, a da Hungria. Outras planícies são a Planície do Pó, a Bacia de Paris e a Bacia de Londres. Então, pessoal, a nossa aula, ela fecha nesse momento, numa compreensão um pouco mais rápida do continente europeu, no sentido do relevo, e a gente já tem aqui um desafio, que é pesquisar e escrever em seu caderno o nome do ponto culminante da Europa e de Pernambuco. Ok? Fica aí a dica para a nossa aula. Obrigado por hoje. Tamo junto. Até o próximo momento. Obrigado, pessoal. Show de bola.